O Instituto Alfa teve a atenção voltada a uma viatura da Prefeitura de Araruama que após ter contato com esse comandante, mostrou-se estar muito nervoso. O comandante determinou que o mesmo que fosse abordado após a abordagem foram encontrados em seu interior. Mas quantidade de drogas e seria levado para Araruama, no tráfico local. As mesmas foram encontradas no câmbio da marcha, procurando para ver se há mais droga no veículo. Abre, abre, parceiro. Abre esse aí, por favor. Doze cápsulas de cem. Confere aí, parceiro. Doze de cem. E mais? Cinco, sete, sete, oito, nove, dez, onze, 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 treze, quatorze, quinze cápsulas de vinte. Sendo aí transportado pelo funcionário da Prefeitura de Araruama, Secretaria de Saúde. Já estamos revistando para ver se encontramos mais drogas. Posteriormente, mandaremos aí mais informação. Não vou passar o nome do cidadão devido à lei aí do abuso de autoridade.